Música Olá, muito bom dia! Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus esteja no coração de vocês agora quando queremos meditar em mais uma palavra de fé e esperança e hoje trazemos do Evangelho de João as palavras de Jesus e tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome João 14, 13 e 14 Meus amigos de perto, amigos de longe certa vez Jesus disse aos seus discípulos tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei João 14, 13 se olharmos para essa afirmação de forma isolada e nos esquecermos do restante dos ensinos de Jesus poderíamos afirmar o seguinte todos os que estão doentes todos os que estão doentes liguem para nós pois vamos orar para Jesus Ele disse que vai nos dar tudo o que pedimos não duvidem, tenham fé e os milagres vão acontecer meu amigo, minha amiga se eu pedir a Deus para não ser contaminado pelo coronavírus é só pedir e Deus concederá tal bênção e se não for assim se por hipótese eu for infectado apesar da minha oração terá sido por falta de fé é por ventura a minha fé capaz de anular a vontade de Deus é bem verdade Deus continua fazendo milagres contudo não é verdade que a Bíblia nos ensina que Deus nos dará tudo o que quisermos só porque pedimos com fé Deus nos dará aquilo que está de acordo com a vontade Dele para a nossa vida aliás na mais conhecida de todas as orações o Pai Nosso Jesus já nos ensina a pedir que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu Mateus 6,10 nem sempre a vontade de Deus é a mesma que a nossa o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade que ele apelidou de espinho na carne pois ele ao pedir ao Pai que o curasse dessa enfermidade ouviu dele a resposta a minha graça é tudo o que você precisa pois o meu poder é mais forte quando você está fraco segundo Coríntios 12,9 o apóstolo sempre foi um homem com muita fé e mesmo assim sofreu perseguições e martírio a graça de Deus é o que precisamos ele nos aceita como seus filhos e perdoa todos os nossos pecados por causa do que Jesus realizou em nosso lugar ao orar podemos confiar que para Deus nada é impossível que Ele pode tudo que Ele tem todo o poder entretanto humilde saibamos sempre dizer Senhor Deus eu creio que és o Todo-Poderoso eu creio que podes atender as minhas preces mas em obediência ao Teu mandamento eu também digo que seja como Tu queres e não como eu quero orem comigo Pai nosso por isso há momentos em que ao ler a Bíblia sou tentado a esquecer a totalidade dos Teus ensinos ajuda-me a confiar e a nunca duvidar de Ti mas ajuda-me também a pedir e aceitar a Tua vontade por amor e em nome de Jesus meu Salvador nós pedimos Amém Que Deus vos conceda um dia abençoado e até amanhã Obrigado por assistir até aqui a esse vídeo compartilhe com quem você ama Inscreva-se no canal